O meu olho rola E o placa não muda, o placa não muda Tomem cuidado, tão insona, perigosa Que venham os cinco Eu defendo sozinho Kagame vem até mim Mas sua derrota já tá vindo Onde me meti, eu me encostando no vagar A casa de você fraco, eu tomo lugar Compartilhando a zona, ganhando e sacando os bairros Tô melhor que você Viola e te faz Oh, 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 oh Ah, eu sou o dor O gata cai Oh, 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 oh Você vai e se ajoelhar Enquanto o meu olho abri Todas irão cair O próprio sonar e da tia Seja o gato No time em que eu lhe der Ganhamos de 100 a 0 Então não levante mais Na quadra em que eu espero É difícil descrever a dor Mas parabéns Vocês vencerão Jogaram bem Mas não se esqueçam Me olhe de praia Oh, 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 oh Você vai e se ajoelhar Você vai e se ajoelhar Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL